Esse é o DJ JR Talibã, o moleque tá FF, pra frente e pras fora Essa é a tropa do B7, pode tentar vir aqui, é só pro tipo de raça É o cartel de Metelinho, BBC dá muito tiro, é MG que dá rajada Se tenta pegar o B7, escuta chuva de bala Tenta lá na faixa, tenta lá na faixa Você vai bater de frente com a minha bloquirrajada Tenta lá na faixa, tenta lá na faixa Você vai bater de frente com a minha bloquirrajada Mas que dá naquele pique, naquele pique naquela transversal Essa é a tropa do B7, pode tentar vir aqui É só pro tipo de raça, é o cartel de metelhinho BBC dá muito tiro, é MG que dá rajada Se tenta pegar o B7, escuta a chuva de bala Tenta lá na faixa, tenta lá na faixa Ele só vai tomar pentada dia com a trovão Jura quem tem pena não, jura quem tem pena não Só rajada de glocada na cara dos alemãs O sangue é vermelhão, de glocina assim então Vem me tentando, vai tacar bala pra cima O sangue é vermelhão, de glocina assim então Vem me tentando, vai tacar bala pra cima Vai tacar bala pra cima Vai tacar bala pra cima Ô Léo Serrote, escuta o que esse povo diz Toma o São Carlos e faz o morador feliz Ô PQD, escuta o que esse povo diz Toma o São Carlos e faz o morador feliz O AK faz a bala lá, o meiota faz papum Avisa lá no São Carlos Ha ha, terror nenhum Terro nenhum Terro nenhum Terro nenhum O AK faz a bala lá, o meiota faz papum Avisa lá no São Carlos Ha ha, terror nenhum Terro nenhum No Rio Comprido, a gestão é a melhor O Valeu Falhante é o Joaquim, nos prazeres é o Gilão No Rio Comprido, a gestão é a melhor O Valeu Falhante é o Joaquim, nos prazeres é o Gilão A massa, a massa, a massa.. Amaz Agora vai começar o caô Aponta as pistolas, aponta as pistolas Os E3, a 30, aponta as pistolas Mete bala, troca, mete, mete bala, troca Mete bala, troca, aplica e acaba com o insome Aponta as pistolas, aponta as pistolas Os E3, a 30, aponta as pistolas Aqui no FF, vai lá, tá pesado, de bloco bolado, já rindo peito No meio alta já tá destrabado, descarrega os pistos Em cima do coelho, amigo, deu papo É o seu calo, dada, confirmou, nova, volta pra casa Adizem, toca as .30, apaca, só o cursão do empada Adizem, toca as .30 É, olha o momento, lima, tá tenso, morador, limpa as espiata Na pista lá do cajueiro, mas tá instalando Onde a câmera lisa, balana, mochila O bonde vai puxar, caramba, sustenta Quando vê o HG, pulando na mineira Lá no querosene, 3, que vai peitar Quando vê o segundo, tá já cá de luneta Propa do Juá, que só faixa preta Propa do Juá, que só faixa preta O bonde vai puxar, caramba, sustenta Quando vê o HG, pulando na mineira Lá no querosene, 3, que vai peitar Quando vê o segundo, tá já cá de luneta Propa do Juá, que só faixa preta 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 Fala lá, se tu piar no sete, vai escutar o saca Ah, quer tentar Só pra tomar e toque, bota bala pra voar Fala lá, se tu brotar no sete, vai escutar o saca Ah, quer tentar Minha bloca e a joga, tu vai escutar Fala lá, se tu piar no S, vai escutar o saca Ah, quer tentar No sete e meia, dois, vou botar pra cantar Essa é a tropa do Juá, que se tenta se complicar Treinta na pista, treinta na pista Não vai puxar pra Mineiro e o Caju tá na lista Treinta na pista, treinta na pista Essa é a tropa do Juá, que se tenta se complicar Treinta na pista, treinta na pista Não vai puxar pra Mineiro e o Caju tá na lista Treinta na pista, treinta na pista E aí, DJJR Talibá É o MC Charuto Pega a visão, pega a visão Mais um lançamento bravo pra tropa do Morra Azul Diz que vai vir no Morra Azul pra poder pegar o Simão Diz que vai vir no Morra Azul pra poder pegar o Simão Caô, cagão, caô, cagão Para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barricada Caô, cagão, caô, cagão Para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barricada Vai entrar, entrar na bala na primeira barricada Que é sem meme pra ninguém Se eles atirem nós, é pra atirar também Porque no Morra Azul só tem menor terrorista Mete bala, fi, essa é a tropa do Enguissa Então bota a cara, vai ganhar o montão Tomo cancelando o CPF de alemão Então bota a cara, vai ganhar o montão Tomo cancelando o CPF de alemão É a boca do Morra Azul, tenta que nós largue o aço Ô da mamãe, bota pra fuder Dá uma pentada e bota os cana pra correr Ô da mamãe, bota pra fuder Dá uma pentada e bota os cana pra correr Isso aqui é FVEC-CV, não é FVEC-CCP não, alemão Ô da mamãe, bota pra fuder Ô da mamãe, bota pra fuder Dá uma pentada e bota os cana pra correr Ô da mamãe, bota pra fuder Ô da mamãe, bota pra fuder Dá uma pentada e bota os cana pra correr Dá uma pentada e bota os cana pra correr Ter um cara a vida louca é ser amado e odiado Amigo do Morador, inimigo do Estado Não pega a polícia dentro Não pega, não pega a polícia dentro Ter um cara a vida louca é ser amado e odiado Amigo do Morador Porque o crime é de verdade Mas é comando vermelho Vai te chorar mamãe, chorar mãe dele primeiro É que tu desafiou, resolveu pagar pra ver Tu te pegou, tu já sabe que vai morrer A Dilma te mete bala A Dilma te mete bala LB e o da mamãe, o pitbull te mete bala Do bar e o LR e o paizão te mete bala Tiquinho, MT e o professor mete bala Full League, o PDV e o Sasa te mete bala Vai entrar na bala, vai entrar na bala Vai entrar na bala, vai entrar na bala Na primeira barrigada Vai entrar na bala, vai entrar na bala Vai entrar na bala, vai entrar na bala Na primeira barrigada É nóis ô palhaço E aí JR, Talibá, deixa ele estender Só na sul só tem fiel, só maluco tiroteio Eu vou te perguntar, tu responde se é vermelho Aqui só tem fiel, só maluco tiroteio Eu vou te perguntar, tu responde se é vermelho PPGE, vermelho, Santa Marta, vermelho Tabajará, vermelho, Santa Maru, vermelho 90% é nosso, 10% é dos terceiros 90% é nosso, 10% é dos terceiros Lá no Serra, vermelho, Morra Azul, vermelho Na Rocinha, vermelho, Vindica, vermelho 90% é nosso, 10% é dos terceiros 90% é nosso, 10% é dos terceiros Na Cruzada, vermelho, no Falete, vermelho Fogueteiro, vermelho, nos Prazeres, vermelho 90% é nosso, 10% é dos terceiros 90% é nosso, 10% é dos terceiros E os vermin tenta invadir Vai entrar na bala, vai entrar na bala, na primeira barrigada Caô, cagão, caô, cagão Para de palhaçada Vai entrar na bala, na primeira barrigada Vai entrar na bala, na primeira barrigada Um com um dá dois, se for ter normata Vai entrar na bala, se fala que é o empada Vai entrar na bala, se fala que é o empada É a tropa da coroa, que não rende pra ninguém É a tropa do Jumaqui, que não rende pra ninguém Sabe o que que o patrão fala? Se os alemão subir, os cana tenta entrar Mantém, 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 mantém Agora na coroa, é a tropa do mantém Mantém, 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 mantém É a tropa do Joaquim, tu sai da frente do trem Mantém, 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 mantém É a tropa do Falete e a coroa pra cê vê E aí do São Carlos, bota a cara pra tu vê E aí do São Carlos, bota a cara pra tu vê Vem bota a cara pra tu vê Vem bota a cara pra tu vê Tá coroa, já tá dois, tá bravão que ele é tá Toma a posição, P.O. pra G3 a K Na barulha não passa nada, se brechar é muito tiro Juninho e o TH, que vai te deixar fodido Juninho, 3 pro peidor, e trocar no tete a tete Quando o U do MD clarear o Epo de 7 Serra tá trabalhando, Petinha e Mano Lourinho Na visão não passa nada, nem mandado que é aquilo Joaquim, melhor gestão, São Carlos é nossa meta Alemão, peida baixinho, tirando a cara da reta Sabe que lá na Mineira, nós pula quando quiser Não tem munição contada, joga 30 mil triper Nosso bloco é do trem, bala, caveirão, volta de ré Puta bala no empada, nas criança é muita fé Sabe que lá na Mineira, nós pula quando quiser Não tem munição contada, joga 30 mil triper Nosso bloco é do trem, bala, caveirão, volta de ré Puta bala no empada, nas criança é muita fé Aê, pega a visão, porra Toque na coroa com 50 bico Tem 100 lá no falha, dinamundo os amigos Se prepara, segura o São Carlos e a menina Nós tomou o quadrado, sabe que se vir é muita bala Vai morrer DCP, a coroa tô não arruma nada WLHG, nós gestão, só menor, bom de raça Trova do Joaquim, nosso bloco é o terror do empada Vem na Ágra pra ver, se o terror não vai murchar tua cara Para só te bater, na troca de tiros cria massa Nós pulou no macaco, paqueta é o terror da rajada Breve, breve, São Carlos, mineira, nós vai voltar pra casa Bota a cara pra morrer, meus pecs vai te acertar Puxando o bonde, meu mano, marrinha, me ladei com o seu AK Ponte da bloca, RD da covanca, nada achar criando e não vai passar Tá tudo dor na coroa, Jujuba é lixo se tentar pegar o PH Não tá pesado de dia e de noite, 3DF é a melhor gestão Eles não vão chegar perto do 12, Vitinho tá de jeito 3 pesadão Prazeres, palete e o fogueteiro, providência, forma a conexão Pelo cu do chacha preta no centro, tá lindo e o creme rola, tranquilão Prazeres, palete e o fogueteiro, providência, forma a conexão Pelo cu do chacha preta no centro, tá lindo e o creme rola, tranquilão Pega a visão, pega a visão, pega a visão Tá coroa, tá tudo dois, entendeu? Não entendeu? É a tropa do Joaquim, é a tropa do WL É Nem sei, em vários amigos, bom que tiram que na hora da troca gostava de apertar Valeu O chefe me dá o meu mel, ataca a mochila cheia de pente, eu vou acabar com a DEA Mete criminosa no corpo de um favelado, tu sabe que na coroa tá dois é o trem Nós inguiça a barca, mete fogo no brindado, nós amo o quadrado e mostra o nosso empenho Por quê? Avisa pros TCP que a bala vai comer do jeitinho que os cria gostam Nós vai pular na mineira, tomar o São Carlos, só G3, FAP e meiota Avisa pros TCP que a bala vai comer do jeitinho que os cria gostam Nós vai pular na mineira, tomar o São Carlos, só G3, FAP e meiota Mente criminosa no corpo de um favelado, tu sabe que na coroa tá dois é o trem Nós inguiça a barca, mete fogo no brindado, nós amo o quadrado e mostra o nosso empenho Por quê? Avisa pros TCP que a bala vai comer do jeitinho que os cria gostam Uma batula na mineira, tomar o São Carlos, só G3, FAP e meiota Avisa pros TCP que a bala vai comer do jeitinho que os cria É outra embala, caraca neguinho, versão brasileira Herbert Richard, recusa imitações Ninna merda, caraca neguinho, esf Personal Mato 이후 Amém.